Conforme a polícia, na operação de combate ao tráfico de drogas, a equipe do Gepan 12 viu a dupla em uma motocicleta. O garupa aparentava esconder algo embaixo da camisa, o que levantou a suspeição dos policiais de meio ambiente. Os homens foram abordados e durante o acompanhamento, o motociclista perdeu o controle do veículo e acabou caindo. Já o passageiro dispensou em uma mata às margens da rodovia, algo que trazia sob a camisa. Nas buscas, os militares encontraram três pedras de craque, pesando cerca de 700 gramas. Dois aparelhos e uma moto também foram apreendidos. A dupla foi encaminhada à delegacia de polícia civil de Caratinga, onde foram tomadas as devidas providências. De acordo com a PM, os dois possuem passagens criminais e um deles seria o autor de um assassinato em Caratinga e que havia sido preso com uma arma recentemente.